A gente tem que ser champion agressivo, Leona, Zada, Brown... Oh, TT! Aí, porra, aí. Aí, TT top, fala tudo. Opa! E aí, Filipão? Ele tá suave, vai querer T.S. não. Em T.S. free win, cara. T.S. Eita! Ah! Aí! Ele tá dodge hoje em dia. Ah, mano. Será que é um TT de Quarkzinho lá? Não, TT é Quark é mídia. Vou pegar Trissania porque tá tryhard, hein. Taya! Aí, mais tryhard ainda. Porque... Podem matar Zaya Zed, velho. Tô te assistindo, cagando. Aí sim, Gabriel. Caralho, velho. Ele já tem mais 3 em Life 2. A verdade dá um shield. Level 3. Ó, pro Rappers level 3, né? Quark? Fui, já fui. Ah... Meu Deus, eu cancelei. Caralho, este time. My bad, bro. Gostei do outro ataque, velho. Bota pra cá. Eu vi. Oi, Mac. Tô contigo, tá? Tá bem? Puxa aí, puxa aí. Tô aí, tô aqui, ó. Deixa ele combinar em ti, deixa ele combinar em ti. Ah... O cara por trás aí, ó. É, mas aí péssimo gank, péssimo timing. Vamos. Sai, 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 sai. Aqui, ó. Caralho, ou não, né? Eu chamo do famoso Shisk dele. Vai aqui, Master. Drive, 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 drive. Ui! Olha o casulinho, um dia. Tinha casul... Porra, não peguei. Tô fazendo a diversão da jungle dele aqui. Oh, vai. Ele me invadiu. Vem, 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 vem. Jarva, Jarva, Jarva. Pega pra mim? Cinco segundos eu tenho sombra. Eu mato ele. NÃO!!! Deu um Reneck e desceu o Hew Reneck e Hew aqui ó Ele estará ai vocês Ai fudeu fudeu Ah não Eu olhei depois que eu não tinha rapel velho Que dano vou fazer só jungle rapido, nice, nice Nice, velhão jogando no final do bingo É Quer descer comigo aqui? Aham, aham, aham Eu vou te descer Calma, calma, calma Por trás aqui também, hein Não, não, vou por aqui mesmo Foda-se, fui Tô uma pink Ventei os bagulho do cara aí, mano Mas eu acho que não deu muito bom não Tá, foi meu flash por um exaust Por um 3 summoner spell por um flash Mas que é chefe de cá, mano Gastei tudo do boss Gastei tudo do boss E agora, este? Ah, pelo amor de Deus, velho Olha lá Que é mano, o Shesky, meu parceiro Olha, tem 3 top lá, velho Vou entrar, vou entrar na jungle Bora aqui Tem o Shesky, tem o Ignite Fui Ah, tô sem nada Ah, se eles viravam, não tava... Oi, tá aqui, tá aqui, esteve Tá fazendo bagulho Roubei, roubei Rouba essa porra Rouba essa porra Uff Nossa Fecha mesmo Os caras tem que do flash Dive, 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 dive Desce, ô bocego Opa, já vou aí, já vou Vamos away Vou dar um down nesse engraçado, hein, mano Eu aqui, tá na Disney Tá na Disney No range do meu... Range do meu rapelzinho ainda Aqui, 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 aqui... Tô muito louco, tô muito louco, tô muito louco Mesmo assim, velho Você consegue cobrar Acredita, acredita, acredita Potencial, potencial Faço nada aqui, Nantes Acredito, hein Então vai base, então vai base Então, caralho Vou fazer Yomi nesse jogo, mano Achei homens tão merda. É pra ficar matando o TT. Tô indo top, tô indo top, tô indo top. Tá de pacote. Peguei assisti de novo, velho. Pô, eu tô no Zé Falência, hein, mano. Ui, solado ou só de frente? Ai, sim. Piada velha. Tô contigo, tô contigo. Tô sem vida, mas tô... Sei lá, velho. Vamos aí. Bora, 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 bora. Tá aqui, ó. Ó, caçulinha. É, cadê tu, Juqueira? Que isso? Cadê... Não, não, ST, não. Que isso, não. Cadê o que você tá fazendo? Tomou o DC, tomou o DC, velho. Não, eu tava esperando alguém botar no Red. Ah, estragou meu plano. Mano, eu... Vou girar top, matar os caras. O TT tá morto? Vai, TT, sai vivo. Sai vivo, TT. Uh, boa. Pera, vem cá. Fechou, hein, né? Alguém? Não. Deu... Peguei mal. Eu usei meu W, mano. Ah, não é pra usar o W, eu vou chutar, rapaziada. Eu gosto muito de homens pra zés. Não, mas jogo daqui, eu acho que vai dar bom. Aquele Drakezinho raiz. Bot, 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 bot. Esse maluco tá numa droga. Ajuda! Achei! Não tenho nada, não tenho nada pra te ajudar. Matei o TT. E o Exaust? Caralho, mano, eu tomei dois Exaust antes de mais que eu entrei. Aqui, ó. E esse... Esse maluco aqui vai virar bolsa, hein? Virou, virou bolsa. Ó lá, ó lá como virou. Virou bolsa demais, velho. Tô chegando, mas calma. Demora um pouquinho. Pronto, cheguei nessa porra. Não! Eu tenho errado, esteve. Por que ela tá miando, pô? Eu tenho... Hã? Eu tenho errado, cara. Ela tá miando em algum lugar, hein? Tô forte esse jogo, Ju. Como é que a gente já... Já não vou nem fazer a jungle. Já vamos matar esse cara. Tá morto, tá morto, tá morto. Tá lá no... Acho que ele foi da B lá, hein? Vamos ver, vamos ver. Opa! Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, mano, Juquilo. Pelo amor de Deus. Rapaziada? É sem montanha, sem montanha. Mas como? Melhor lutar, mano. Tem Kalista, gente. Tem Kalista também. É, tem montanha. Não, não, ajuda aqui, ajuda aqui. Sem ult, tô sem ult. Já foi, Jarvan já foi. Mais. Deus do céu. Vai no Shesky. Tomou casulinha. Vai no Shesky. Vai no Shesky. Vai ver, vai ver? Tem montanha. Pelo amor de Deus, já tô lá. Eu vou matar alguém, vou matar alguém aqui. Mate a lua. Caralho. Tô no Shesky-dili. Caralho, fizemos em dois isso aqui, velho. Shesky-dili. Quase morri, velho. Se eu não tivesse Fidado, eu não tinha feito esse... Não dá, mano. É só ter um mids que pense com o jungler, velho. Não dá, não dá, não dá. Aí, vem comigo aqui, vem comigo aqui, ó. Cara, 3k, velho. Não deu pra ela ali, não. Eta ficou ao Eta, hein. É, mas o time dele também cansado, hein. Eta. 3 segundos eu tenho... Mano. Vou dar uma... Dá um casulinho, ó lá o casulinho vindo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso, Clédão? O que é isso? Adivinha-te que é o celular que mais toque. Uma liga, outra brota, do nada. Vive pelo pra se toca. Maraca, primeira que eu peguei pela moca. Plena sexta-feira, transarena, me cobre. Eu tô sumido a uma cota. Fala, fala, depois brinca, acabou. Vezó, vesó, verso pela língua dos profs. Não, ela me ensina o melhor. Te se ensina, porque eu aprendo a disciplina de cor. Nas gumbinas, sem pôr, nem tira nada, vale a pena o suor. Me ouvi, que eu vi longe, soube, esconde-se, corre-se, desculpa o ponte.